É, mandiocata. Então ali, o serviço aparece sem contar também o que tem na roça, né? E aqui que tá o problema. Eita, lá, que o pé caiu! Então aqui tem uma emenda com rosca ligando no cano de PVC e tá quebrado ali. Ou aonde quebrou e eu lixar e colar com cola de sapateiro. E vamos fazer esse esquema. Torcer pra dar certo, turma. Tem que dar desse jeito aqui, ó. Essa é a ideia. Vou vestir isso daqui, que é assim. Vai dar certo, turma. Ô, Zé do Choro! O que vai dar certo isso aqui eu tenho praticamente certeza que vai. Mas não é o ideal, né? São coisas que acontecem. Não tem muito o que fazer, não. Agora é torcer. Se for que uma chuvinha boa e brotar água naquela mina lá em cima. É, mandiocada. Vamos ali. O serviço aparece sem contar também que tem na roça, né? Já peguei aqui um enxidãozinho de mão pra poder a gente arrumar a água que eu falei no vídeo anterior ali. Vou descobrir o que aconteceu no cano ali. Mas esse cano tá quebrado. Isso eu já vi. Eu passei ele só pra reter um pouco uma câmera de ar de cano de... De cano. Uma câmera de ar em cima do cano pra reter ele um pouco a água ali. Agora eu vou tirar. Já fechei o registro da caixa d'água lá em cima. Provavelmente eu vou escavar um pedacinho ali pra chegar no cano e entender como eu posso fazer com os recursos que eu tenho aqui pra religar essa água e abastecer a casa. senão sem água não tem jeito não. Então, turma, deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. Vamos levar. Aqui eu tenho uma porteirinha improvisada. Vamos ver se eu consigo abrir com uma mão só. Eita, vai dar não. Hein? Foi, consegui. E agora, né? Vamos ali em cima. Eu já até botei um tripézinho aqui, ó. Deixei aqui pra pegar, né? Estamos atrás do tanque onde a gente tirou o mudinho das caninhas da Índia. As estão crescendo. Então deixa eu pegar aqui o tripézinho, um enxadãozinho de mão e aqui que tá o problema. Eita, lá. Eu caio. Aqui tá vazando água. Como eu fechei o registro já parou o vazamento. Então eu vou escavar um pouquinho até aqui porque é esse cano preto aqui, ó. Que alimenta esse cano. Então provavelmente tem alguma ligação aqui. Eu quero ver como essa ligação tá feita. Que dependendo eu faço uma emenda de cano preto até aqui e cerrando aqui, ó. Então isso que eu vou ter que fazer uma análise aqui agora pra descobrir o que que eu vou plantar aqui pra resolver esse problema. Certo é. Tem que resolver. Porque sem água é uma coisa que não dá pra ficar, né? Então turma, vou colocar o tripézinho aqui, ó. Deixa eu ver um lugar legal pra colocar ele. Pera aí que eu vou botar o celular aqui no chão. Eu já ajeito o tripé também. Já deixei mais alto um pouquinho. que vai precisar. O que vai precisar. E deixa eu ver aqui como é que eu vou apoiar esse trem. Acho que assim vai dar. Bom, agora câmera virada. Vamos apoiar esse celular aqui no tripé. Ô, o que que foi, chorão? O outro tá ali embaixo. Olha ele aqui, ó. Ô, meu Deus. Ô, mãe. Que choradeira. Mostra a sua cara aí. Olha lá. Quer subir aqui também? Mas agora eu vou trabalhar. É, e o C fica atrapalhando trabalhar. Bom, turma. Agora vamos descobrir o que que tá rolando aqui. Primeiro eu vou tirar esse mato aqui um pouco na mão mesmo. Pra tentar chegar nesse cano e ver aonde que eu posso fazer alguma coisa aqui pra tentar chegar nesse cano. tentar chegar nesse cano e me andar esse cano. Bom, turma. Agora dá pra ver o que que tem aqui, né? Entender o que que tinha feito. Então aqui tem uma emenda com rosca ligando no cano de PVC e tá quebrado ali. Então eu precisaria de pelo menos mais uma peça de talvez um nipple pra ligar aqui nesse cano preto e eu uso e eu uso essa peça de rosca aqui colocando lá na ponta depois do quebrado. Então agora vamos pra dentro da casinha de ferramenta pra descobrir o que que eu tenho de peça de cano ali que pode ser usada pra tentar resolver isso aqui. Agora eu tenho uma ideia do que que eu vou precisar, né? Vamos dizer assim pra poder arrumar porque senão não tem nem como arrumar. Vocês sabem o que que eu precisava, né? Não tem nem como mexer no celular. Mas enfim, volta pra dentro da casinha de ferramenta que eu sei aonde estão as peças de cano, né? De mexer com água. Então agora vamos procurar o que que tem aqui que é útil e que dá pra usar lá. Vem cá. O que que você quer? Seu carente. Esse é muito carente. É o churrinho mais carente que eu conheço. Dá um oi pra todo mundo e vocês sabem, YouTube? Você vai ficar aqui mesmo? Nois, tudo tá bom. É algo que eu preciso colocar na minha lista e comprar cola de cano pra deixar aqui. só que é uma redução de três quartos pra meia. Aí não adianta. Não tem um litro de rosca. É, turma. O que que eu vou plantar lá, hein? O que tá me sobrando de opção é tentar passar fogo num cano preto num pedaço maior de cano que eu consiga fazer o link de uma ponta pra outra lá da parte que não tá quebrada. Ou aonde quebrou eu lixar e colar com cola de sapateiro. Algo ali em cima. Porque teve um quebrado que tá lá depois a gente vai lá em cima e eu mostro. Talvez se eu lixar aquele cano ali e colocar a cola de sapateiro por cima a cola de contato, né? E botar uma peça bem vedada por cima também dá certo. Colocar algo ali assim pra poder fechar. Vamos lá de novo pra gente poder avaliar junto comigo lá. olha aqui onde que é. Quebrou um baita de um pedaço do cano. Talvez eu pegar um cano preto e colocar aqui por cima vestido assim colar ele ruim que depois que faz isso a água volta lá de dentro tudo e aí fica sem dar ar no cano, né? Vou abrir a torneira aqui do tanque pra esvaziar esse cano. bom, agora parou de vazar aí. Qual que é a ideia que eu tô pensando que talvez, turma? Fazer isso mesmo, viu? E pegar aqui, ó vou limpar esse pedacinho do cano eu ponho uma chapa de cano preto maior aqui espalhando bastante cola de contato vou dar uma lixada nesse pedaço aqui todo que aí eu consigo resolver com o recurso que eu tenho já que eu não vou ter a emenda pra fazer aqui. Então vamos lá embaixo de novo que agora eu vou ter que pegar um pedaço de cano preto pra fazer isso que eu acabei de falar com vocês. O que que eu vou aprontar aqui, turma? Pra vocês entenderem. Eu vou tirar um pedaço mais ou menos aqui, assim, ó vou rasgar ele de fora a fora no meio pra ele abrir e aí eu vou vestir esse cano preto lá naquele outro cano passando cola antes dessa cola de contato pra grudar os dois e aí eu passo aquela como é que chama? Sumiu o nome? A câmera de ar pra eu poder manter a pressão de contato pra fazer o contato então isso aqui eu não vou usar nada disso serrinha tá aqui vou serrar um pedaço não sei nem se estão vendo acho que eu tô filmando tudo errado deixa eu ver aqui aí vou serrar um pedaço desse cano e aí nós vamos rasgar ele igual eu falei no comprido talvez com uma faquinha mesmo deixar esse pedaço de cano preto até aqui no casinho de ferramenta agora eu preciso abrir ele aqui eu vou fazer um pedaço e aí eu vou fazer um pedaço Opa, tá saindo torto Tá saindo torto não Aí Será que eu consigo vestir isso aqui lá? Agora a ideia é essa, reabrir o cano Vestir ele lá no outro Tem que lixar lá Vou dar uma lixada nesse daqui por dentro também Pra garantir esse contato Seria um pedaço até maior do que eu preciso Pra garantir a segurança Desse processo que eu vou plantar aí Que é gambiarra mesmo Vai ter que ser a cola de contato Eu tenho E lixa Eu também tenho E aí E aí Vou ter que ver como é que tá a caixa d'água também lá Porque a mina tá com pouquinha água, viu? Vou ter que ver como é que tá? Bom, turma, agora vamos pra lá Já vamos prontar lá Ui, ui Deixa eu fazer o seguinte aqui Antes Eu vou pegar O balde que eu coloquei água dentro Deixa eu pegar um pano Pra poder limpar aquele cano lá em cima E lixar ele Já achei o restinho da água que eu vou esvaziando O cano cair aqui E agora, né? Vão lixar aquele cano ali Que tá ali em cima quebrado Limpar ele E vamos fazer esse esquema Torcer pra dar certo, turma Porque Só pretendo ir na cidade na sexta-feira Que eu tenho compromisso por lá Olha o trem E Sem água não dá pra ficar, né? Torcer pra caixa d'água ter enchido nesse tempinho também, viu? Uh, ururu Qual que eu caio, barranco? Foi Vamos voltar ao tripé Turma, essa filmagem de hoje Vai tá ruim mesmo Porque olha Sozinho Tem que mexer em tudo Mas dá um jeito Pelo menos mostrar Vão acompanhando junto aqui Turma Vocês não tem ideia O frio que tá aqui Não tem base Tá nesse friozinho que tá não Já tô em novembro Tá louco Vou tentar soltar esse aqui, ó Vou tentar soltar o outro ponto Vou ter perigo de quebrar esse cano em outro lugar Um, dois, 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 dois Um, dois, 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 dois Fiz um baita de um quebradão mesmo, tu viu? Vou esperar dar uma secada nesse pedacinho agora Vou manter esse cano levantado Com um enxadãozinho aqui de baixo Aí Mais fácil de eu trabalhar Só esperar ele secar um pouquinho aqui agora Aí eu vou aplicar a cola aqui por dentro Aqui também uma camada mais fininha E vamos ver se eu consigo vestir isso aqui Abrir bem Vestir isso Grudar E aí eu passo a Câmera de ar por cima Pra tentar Manter ele pressionado Pra fazer o contato E aí mais final da tarde Eu abro de novo A torneira do registro lá em cima Da caixa d'água Então vai ficar desse jeito aqui, ó Essa é a ideia Vou vestir isso daqui Que assim Vai dar certo, turma Enquanto aqui seca Já tá bem sequinho Tinha que corrigir um pouco Essa curvatura desse cano Na hora que eu passar a câmera de ar prendendo Ele vai ficar bem fechado Bom, turma Agora eu vou aplicar A cola de contato aqui Vulgarmente também conhecido como cola de sapateiro E depois aplicar ela aqui também Enquanto seca um pouquinho E aí, turma Vamos ali em cima Ver como que tá a caixa d'água lá A quantidade de água que tá na caixa Ó, tá muito frio hoje, credo Tá caindo água Olha como é que tá baixinha Eita lá, já, viu É, turma Com medo de ter problema com a água esse ano, viu Minha, ela tá bem pouquinho Vocês acham que eu vou ter que ativar a cisterna E tem que testar a bomba Ver a tubulação onde pode estar furada Porque eu sei que tá Ano passado eu tentei reativar Achei vários furos na tubulação Aí tem que vir desenterrando Mas torcer pra não precisar fazer isso Mas por enquanto Vamos colar aqui Pra ver se eu consigo utilizar Vou biar hoje nem banho Vou poder tomar, viu Ai, meu Deus Bom, turma Vamos colar esse trem aqui de uma vez Deixa eu ver se eu tô filmando Filma parede Agora eu tô filmando balde Aí Vamos encaixar esse aqui Um sobre o outro agora Ô, Zé do Choro Deixa eu ver a parte que eu não passei aqui dentro Vai garantir que é ela que vai estar no buraco Deixa eu me cola minha mão Cadê a câmera de ar? Não sei que tá na calça mesmo Da camiseta Zé do Choro Zé do Choro Muito florão Muito florão Bom, turma, agora não tem muito o que fazer não É esperar isso aqui secar Ficar bem sequinho E torcer pra dar certo Esse trem que eu prontei aqui É improviso? É Por enquanto Até eu conseguir comprar Um outro pedaço de cano Pra refazer esse pedaço aqui Eu vou até, acho que não sei se eu vou nem enterrar esse pedaço aqui Que eu acho Não sei se está filmando esse aqui Eu não vou nem soltar aqui e enterrar essa parte que eu desenterrei Porque aí depois eu consigo serrar aqui Aonde eu tenho que fazer essa emenda Deixa eu pegar aqui que é mais fácil Eu vou ver o que eu estou filmando Pronto Aí depois eu cerro aqui Por exemplo E refaço esse pedaço Fazendo uma emenda E reemendando aqui Pra tirar esse pedaço quebrado O que vai dar certo isso aqui Eu tenho praticamente certeza que vai Mas não é o ideal Enfim Vamos ver o que vai dar isso aqui, turma Agora é esperar um tempo Aguardar aqui pra ver a cola secar Fechar o contato realmente E torcer pra minha caixa d'água encher Vocês viram como é que ela está bem baixinha A mina d'água esse ano Está demorando um pouco mais Pra eu guspir água Então vamos continuar monitorando Amanhã cedo Subir de novo Ver se a caixa encheu Hoje eu vou racionar a água mesmo Aqui no máximo Talvez tomar uma duchinha rápida Só pra tirar o suor Que eu já suei um bocado hoje aqui Enfim, turma Vamos lá Vai ter que ser isso aqui mesmo Então hoje, turma Esse videozinho aqui vai ser um video curto mesmo Só pra mostrar isso aqui Falei no video anterior Que eu ia fazer isso daqui Mostrando junto pra vocês Então comprometido Estamos aqui Talvez agora eu vou aproveitar Eu vou fazer um vaso de flor novo ali Aqueles vasos que ficam pendurados Dentro de casa Estou pensando em renovar E botar umas flores diferentes Dentro dele Que foi dicas suas aqui Eu não vou lembrar o nome Ai meu Deus Lucena? Não Ai não vou lembrar É uma com a folhona roxa Depois eu vou ali embaixo Eu mostro ela Ela eu estou querendo plantar Dentro do vaso de flor Porque elas me falaram Que ela gosta realmente De pouca luminosidade Sem sol direto E ela é linda Então eu vou jogar ela Dentro daqueles vazões Que ficam pendurados lá dentro Então turma Essa era a partilha de hoje Acontece Roça Tem problema Que pode acontecer De uma hora pra outra Ano passado ainda pegou Já fiz vídeo aqui também Nesse ano De cano rompendo Da mina Que desce água Aqui pra casa Então São coisas que acontecem Não tem muito o que fazer não Agora é torcer Pra despencar A chuvinha boa E brotar água Naquela mina lá em cima Então turma Beijo, beijo Vou encerrando esse vídeo por aqui Vou só acabar de encaixar As peças aqui agora Esperem aqui É coisa que vocês vão Já viram Mas só vou fazer isso aqui Agora mesmo Soltar aqui embaixo De novo Deixar ele encaixado Dentro do buraco E encaixar esse cano Aqui pra na hora que ele pesar Não ficar totalmente solto E bom turma Agora eu vou finalizar Nesse vídeo mesmo Torcendo Pra que minha água volte Torce junto comigo aí turma Beijo, beijo A gente se vê No próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Amém.